Hello, Heloísa, vem com a mamãe e o papai, a gente tá te esperando aqui, vem com muita saúde, que o Pai do Céu te abençoe muito, esse dia é o dia mais feliz das nossas vidas. Ai meu Deus, que delícia. Você vai se sentar, tudo bem? Ai eu também, tô ótima. Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Tipó sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Tô louca pra te ver chegar, tô louca pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as olhas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Eu não existo longe de você, e a solidão é meu pior castigo. Eu conto as olhas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. Que isso, meu amor, assim, gente. Vou deixar ela nascer de tacarinha, mas ele quer tacarinha de meu papai. Ai, chico. Ai, mãe. Você já quer ir assim, pessoal? Fica, irmã, que ele quer tacarinha de seu papai de tal, mas fico aqui. Fica com a sua mamãezinha. Sente esse calcurezinho. Pega na minha mão, pai. Pode pegar na minha mãozinho. Você pode também, ó. Ah, aham. Já tá toda frente. Chame todos para ver Façam grande festa a nascer O amor Tragam cores pra enfeitar Só palavras não poderão contar O que Deus começa hoje aqui E promete sempre carregar E Ele se ama Nunca mais irá mudar Traga cada dia mais amor Pra esse amor A Mãe A Mãe A Heloísa sempre foi muito esperada por mim e pela Hélida E quando a obstetra falou, eu estou vendo a orelhinha na hora do parto Eu já sabia que ia ser a alegria, tanto minha quanto da Hélida E a alegria dos avós, a alegria dos tios, em geral, a alegria da família inteira O parto, nossa, é um momento independente de como ele vem É um momento que te tira da realidade Eu fiquei, parece, em outra dimensão Então foi um momento muito especial O carinho das pessoas que me ajudaram a trazer a Heloísa para a vida, para o mundo Quando ela apareceu na minha frente, o que eu fiz foi abrir os braços para receber ela Foi um momento muito gratificante, muito abençoado por Deus E sem comparação com qualquer coisa que eu já tenha vivido até hoje E hoje, cada chorinho dela, cada sorrisinho, eu e a Heli, a gente vibra Cada ganho de habilidade dela, a gente comemora Cada minutinho que a gente passa com ela é uma felicidade imensa Tanto eu quanto a Heli, a gente está cada dia mais apaixonado por ela E como a Heli da fala, né, nossa bebê linda E a gente está aqui para amar ela todos os dias da nossa vida É incrível como a impressão que dá é que a gente é uma coisa só Assim, está tudo junto E eu espero que ela seja muito feliz Que ela seja muito iluminada por Deus Que ela consiga concretizar os sonhos dela E que eu esteja por perto para sempre curtir isso junto com ela Heloísa, o papai te chama muito Estarei sempre do seu lado para te orientar Para te ensinar, para te amar E para te apoiar em todas as suas escolhas Beijão, filha Eu te amo muito, 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 muito Eu espero que você ame também, sua família Sabe que você sempre foi muito querida, muito amada E seja muito guerreira, muito batalhadora Tudo que eu te desejo Muita, muita, muita felicidade, muita alegria, muita paz E que você valorize sua família Porque família é o que a gente tem de mais importante na vida Amém? Amém 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 Amém.